Bailha da Serra Pocano, bala tá tendo, eu já tô a milhão Só tem bandida se envolve com os cria que brecha nas pitas e que tá de peitão Só não se apega que é clima de festa desse caixeira que vai subir balão Oi minha vida, você quer ganhar meu coração? Sabe que nós é bandido e não se apaixona não Tá sentadão, 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 sentadão Que o DJW bota com pressão Tá sentadão, 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 sentadão Que o PH vai te dar condição Tá sentadão, 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 sentadão Que o DJW bota com pressão Tá sentadão, 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 sentadão E o PH vai te dar condição E o PH da Serra Boto capacete que lavou Ali da Serra, porcar no Bala tá tendo, eu já tô a milhão Só tem bandido assim, Bob, com os cria que brecha nas pistas e que tá de feitão Só não se apega que é clima de festa desse caixeira que vai subir balão Vai subir balão Oi minha vida, você quer ganhar meu coração Sabe que nós é bandido e não se apaixona não Dá sentadão, 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 sentadão Que o DJ W bota com pressão Dá sentadão, 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 sentadão E o PH vai te dar condição Tá sentadão, 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 sentadão DJ W bota com pressão Tá sentadão, 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 sentadão E o PH vai te dar condição Tchau, tchau E o PH vai te dar condição E o PH vai te dar condição Obrigado.